A saúde no estado de Rondônia começa novamente a entrar em colapso. De acordo com as informações, sete pessoas aguardam por um leito para tratamento da Covid-19 em hospitais de Rondônia. De acordo com o relatório de ações divulgado pelo governo do estado, o estado estava há oito meses sem ter filas por leito. Dos pacientes que aguardam por um leito, segundo o relatório, dois estão em situação grave e positivados para o vírus. E dois estão graves, mas ainda não tiveram o teste positivado. Em ambos os casos, as pessoas esperam por um leito em unidade de terapia intensiva, o TI, no estado. O relatório também aponta que dois pacientes estão com o quadro moderado, mas não estão positivados com o vírus. E apenas um paciente está com o quadro moderado e com o teste de Covid confirmado. Esses pacientes aguardam por um leito clínico. Em julho de 2021, a unidade de assistência médica intensiva e o hospital de campanha da Zona Leste de Porto Velho não tinham mais pacientes internados com Covid-19. E por isso, os leitos das duas unidades começaram a ser reduzidos por conta da queda no número de internações. A queda foi de 77,5% nos leitos clínicos e 72,5% em unidades de terapia intensiva. De acordo com o relatório do governo, 288 leitos entre UTI e clínicos estão disponíveis no estado. Desses, 148 estão ocupados por pessoas com suspeita ou confirmação do vírus. As internações estão distribuídas em rede pública estadual 99, rede privada 3, rede municipal 45 e rede filantrópica 1. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.